Gente, eu acabei de receber uma caixa da Blue Moon, olha o tamanho, é bem pesado, eu não sei o que está dentro, mas é quase o meu tamanho de altura, então vamos lá abrir. Dentro, uau, olha que legal que é, parece que tem tipo uma blusa, uma calça, uma jaqueta de jeans, umas cervejas, é que eu vou abrir o que tem aqui dentro, aqui tem alguma coisa também. Então vamos dar uma olhadinha, tá? Então gente, vamos lá abrir a caixa, tá? Então aqui tem uma calça da Blue Moon em laranja, bem legal. Aqui tem uma jaqueta de inverno, parece, dá uma laranja bem aqui no centro, também gostei. Aqui tem uma jaqueta de jeans, bem legal, e parece que tem algumas coisas aqui no braço, também gostei, perfeito. Aqui parece que é um copo da Blue Moon também, aqui é um copo de vidro da Blue Moon, que é bem bacana. E aqui a gente tem a cerveja especializada da Blue Moon, que eu adoro.